MÚSICA 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 O torcedor amigo ligado na tela da Rede TV em todo o estado de Rondônia. A partir de agora tem a final da Copa Norte de Futebol 7 Society em torno. Você vai acompanhar a partir de agora todas as emoções da grande final. Santa Cruz e Atlético Acriano vão decidir hoje quem será o campeão inédito da Copa do Brasil de 2019. No ano passado a geração profética conquistou o título e esse ano teremos será o campeão de Roraima ou o campeão do estado do Acre. Nas duas primeiras edições os campeões foram de Rondônia. O Gênus em 2017, em 2018 a equipe geração profética na final contra o Divisa e agora Santa Cruz e Atlético Acriano vão decidir quem vai para a fim. Para quem vai levantar o título no exato momento que as equipes estão entrando no campo aqui do Complexo Esportivo da Finga em Porto Velho. Você tem aí o time do Atlético Acriano, o time de branco e também o Santa Cruz. Com o uniforme tradicional aí do Santa da Cobra Coral vem para o gramado, vem para o campo. A expectativa de um grande jogo. Com dois ali o pessoal da arbitragem que vão estar trabalhando nessa partida decisiva. Também toda a sua comissão técnica, as suas equipes na expectativa de levantar o caneco, levantar o título de campeão da Copa Norte de Futebol 7 Society. Bom dia Araújo, destaque Araújo. Bom dia Claudio, bom dia a todos que estão nos assistindo na RedeTV e também no YouTube RedeTV Rondônia. O destaque é essas duas equipes Claudio. Chegaram, fizeram uma boa campanha na competição e agora estão aí voltando a campo aí para jogar essa grande final. Uma final inédita, né Claudio? Nenhum desses times disputaram a final das duas edições anteriores da Copa Norte. Beleza, obrigado Araújo por trazer as informações e a gente vai para a execução do hino nacional brasileiro. Beleza, obrigado Araújo. 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 Claudio, vou chegar próximo a ele aqui, né, o destaque aqui, o Careca, né, um dos artilheiros aí da equipe aí. Vou chegar com ele aqui para a gente bater o papo, ver como é que foi o descanso para essa partida importante aí da Copa Norte. Terminando aqui de cumprimentar o pessoal, puxar ele aqui, o Careca, bom dia, fala para a gente aí como é que foi passar a noite, o descanso para essa partida importante aí e o que vocês pretendem ter nesse jogo de hoje, bom dia. Bom dia. Descansamos bastante, nosso time estava focado. O professor Vando passou um esquema tático para nós impor no jogo agora. Espero que dê tudo certo para nós arrastarmos essa final. É isso aí, Claudio. Portanto, Careca é o destaque da equipe do Santa Cruz e vamos escalar para você o time do Santa Cruz em todos os seus detalhes. Venceu ontem a equipe do Divisa, garantiu vaga para a final após vencer o Divisa ontem, jogando aqui o primeiro jogo das semifinais que você acompanhou na tela da RedeTV. Santa Cruz, Brandinho, Cater, Jason, Terlei, Careca, Guerreiro, Neymar, Joréu, Dinho, Manuel, Jonathan e tem o Janderson, camisa número 5 também nessa equipe. O técnico é o Vando Santa, está definido e escalado assim a equipe do Santa Cruz para a decisão da Copa Norte de Futebol 7 Society. Destaque do Atlético Acriano, senhor Araújo. Hoje vamos destacar o Leandro aqui, que vem fazendo ótimas partidas, contribuindo também com gols para a equipe. Decisão é decisão, né? Então, primeiramente agradecer ao Estado pela competição, uma competição maravilhosa. E a final está entre duas equipes que fizeram a melhor campanha, né? E vai ser decidido em detalhes, espero que se Deus quiser a gente saia campeão aqui. O que o professor pediu, já que conhece o adversário agora, se conhece, né? O que ele pediu para essa partida? Muita cautela, primeiro estudar os adversários para ver como é que fizeram comportar a partida no começo. E se Deus quiser a gente vai colocar o nosso jogo em prática e se Deus quiser tornar campeão. Obrigado aí. É com você, Claudio. Beleza, obrigado Araújo. A equipe do Atlético Acriano, então vamos escalar para você o time do Atlético Acriano, que tem também o futebol profissional, disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, a equipe do Atlético Acriano. O ano passado quase que consegue acesso, ficou nas quartas de finais perdendo acesso para a equipe do Cuiabá. Mas, agora, torcedor amigo, é Futebol Society. Jefferson Cássio, um, Alessandro Souza, dois, Brenner de Oliveira, três, Richard, quatro, cinco, Vítor, seis, Elimaico, sete, Leandro, oito, Carlos Renan, nove, Antônio Silva, onze, Paulo Orestes, doze, Mário César, treze, Gustavo Holanda, quatorze, Davi Holanda, quinze, Renan Plácido, seis, Aleph Queiroz, dezessete, Matheus da Silva e dezoito, Murilo é o time do Atlético Acriano que está definido e escalado para esse jogo aqui na tela da RedeTV, do Sistema Gurga de Comunicação em todo o estado de Rondônia. E tudo pronto para rolar a bola. Tudo pronto, Claudio, tudo pronto, a arbitragem já vai começar aí, né, os times estão terminando ali a última entrevista ali para poder a bola rolar, Claudio. Tá aí, tem favorito para essa decisão, Araújo? Não tem, né, Claudio? As duas equipes fizeram uma excelente campanha, né, venceram seus adversários aí na hora que precisou, ontem, nas semifinais, não tivemos decisão por short, né, a equipe, as duas equipes aí, venceu tranquilamente, então, esperamos um grande jogo. Agora, a equipe do Santa Cruz é uma equipe mais veloz, né, uma equipe mais rápida. Já a equipe do Atlético Acriano, além de uma velocidade boa, tem também a qualidade técnica. Araújo, a goleada do Atlético Acriano ontem, em cima do Grêmio e Manaus, até porque o Santa Cruz também empatou, não credencia o Atlético Acriano, bola rolando, começa a decisão na tela da RedeTV. É a Copa Norte de Futebol 7, seu site, que você acompanha aqui na tela da RedeTV, em todo o estado de Rondônia, também pelo Brasil, pelo mundo afora, através da internet, do nosso canal do YouTube, que já tá ocupando. Muita gente ligada, interagindo com a gente, pode mandar pra cá a sua mensagem, nessa manhã de domingo, aqui no Complexo Esportivo da Finca, da onde falamos ao vivo na Strata dos Japoneses, em Porto Velho, aqui dentro da Faculdade Finca, nessa Vila Olímpica, com a estrutura maravilhosa. Agora, de novo, o time do Santa Cruz. E trabalhando dessa bola. Aprende a jogar, a toca ali com o Janderson. Abre jogada lá pelo setor direito. O goleiro que tá hoje é o KT. KT que tá no gol hoje. Trabalha a bola. Inverto jogada, Manel. KT vai pro domínio. Tenta chutar um direto, ela fica, bate no jogador do Atlético Acreano e vai pela linha de lado. Já chega ali o Janderson, pra cobrança de arrebesso lateral. Lembrando que tanto o arrebesso lateral quanto o escanteio, eles são cobrados com a mão. Diferentemente do qual que você tem a cobrança de arrebesso lateral com a mão, o escanteio com o pé, até pela distância, né, que é do área. Apesar que tem muita gente que na cobrança de arrebesso lateral joga dentro da grande área. Mas no futebol setor, o seu site tem algumas particularidades. A gente vai passando pra você as informações. Santos, Braque. Fala pra dentro da grande área. Sobrou com o Janderson, bateu. E lá no gol do time do Atlético Acreano tem o goleiro da seleção brasileira, que é o Mário, senhora, hoje. É o Mário, experiente Mário aí, né, várias convocações pra seleção, Copa América e Campeonatos Mundiais, né, a segurança aí. Ele que é de Manaus, né, está jogando pra equipe do Atlético Acreano, Claudio. Vou aproveitar a presença aqui na nossa cabine de transmissão do Ricardo Maia. Vai me ajudar a comentar o jogo aqui também. Ô, Ricardo Maia, bom dia, tudo bem? E a expectativa pra esse jogo, Ricardo? Bom dia, Claudio Batista. Bom dia, José Araújo. Amigos da RedeTV, a expectativa é a melhor possível. Jogo de alto nível. Duas equipes que chegaram favoritas nessa decisão. Então a gente está esperando realmente um futebol muito bonito. É muito veloz, como disse ainda há pouco o José Araújo, a equipe do Santa Cruz. Mas a equipe do Atlético Acreano mostra que tem uma boa posse de bola, trabalha bem a bola, e é um time muito consistente, muito tranquilo, muito conhecedor do que faz, Claudio Batista. Goleou ontem, né? Isso mostra a força do Atlético Acreano. E contra um adversário duríssimo. Verdade, verdade. Olha de novo, o Atlético Acreano desce, já recupera a equipe do Santa Cruz, e trabalhando bola com a Zorelva, tem cinco gols na competição até agora. Trabalhou para a careca, boa, bola para a boca do gol, espalma o goleiro Mário. Espalma o goleiro Mário, coloca a bola pela linha de fundo. É escanteio a favor da equipe do Santa, que está no ataque, lá vem bola para dentro da grande área, afasta lá atrás da defesa, a bola vai pela linha, bate na rede, toda vez que ela toca na rede, é arrebesso lateral. Cobrado. Afasta lá atrás da equipe do Santa Cruz. O melhor do Atlético Acreano, o Carlos Renan, sobrou para o Cabanas, bateu! Para o gol! 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 Atlético Acreano! Aos três minutos de bola rolando o primeiro tempo da decisão, O nome dele é Cabanas, Cabanhas, camisa número 9 Ele tira o primeiro zero do placar, põe a equipe do Atlético Acreira em vantagem E desce de novo, bola dentro da grande área com ele, rolou pra boca do gol Apenas reposição de bola, o Gordinho é matador, o Gordinho é finalizador Lembra-se a torcida do Flamengo quando lembra de Cabanas, lembra de LDU É matador, é fazedor de gols, fala Araújo Professor, ele pegou a bola com a marcação única, complicado, girou, rodou em cima do fixo e fuzilou Realmente ele é goleador, e lembra também o Josiel Araújo, gordinho, habilidoso e goleador Corta o microfone do Araújo, aqui tem cobrança de falta a favor da equipe do Santa Cruz Vem Jonathan pra cobrança, KT tá ali, goleirão 12 Gianderson, Gianderson portanto é o 5 Já cobrou, olha assim enroscando, vem pra dividida e deu certo E agora, falta Falta, a bola entrou, mas não valeu Falta, parado o jogo, fala senhora hoje Foi obrigado a fazer né Claudio, ele foi chutar, perdeu a bola né E se ele não faz a falta, o jogador ia fazer o gol Porque ia jogar com o gol, a bola pro gol, com o gol livre né O pessoal cobrou o cartão amarelo aí né O jogo tá parado, é falta, o pessoal vai pintar cartãozinho amarelo Cartão amarelo pro goleiro e vai ter que ficar fora então o goleiro ali Dois minutos, vai entrar outro né Vai entrar o Brandinho, camisa número 1 né Eu não ia falar que era pra cartão, porque é a interpretação do árbitro Mas aí acertou a Laudiceia aí em aplicar o cartão É, mas a interpretação do árbitro tem a regra né Como no caso dele ali, foi claro que a ideia dele era evitar que a equipe tomasse o gol E ele tava fora da área, então não tinha outra opção a não ser o cartão amarelo Se não aplica, seria erro da arbitragem E acertou, tem cobrança de falta Tem cobrança de falta, tá posicionado ali o time do Atlético Aquilo lá vem, bora pra dentro da Aquilo de Área Pode bater um direto, ele preferiu jogar ensaiada Trabalhou lá pela esquerda, já recupera a equipe do Santa Cruz Jason Já toca essa bola Soltou com o Jorel, já perdeu Olha a equipe do Atlético Acriano vai marcar o segundo para a batida Pro gol Do Atlético Acriano O nome dele é Vitor Santos, camisa número 10 Ele marca o segundo gol da equipe do Atlético Acriano 2 a 0 no placar, torcedor amigo Já faz 2 a 0, se não marcar e se não anular esse camisa número 9 Aí meu amigo, aos 6 minutos já tá 2 a 0 Porque ele é fundamental, ele faz a proteção, gira bem E chega o time do Atlético Acriano sempre trabalhando Número 9, ele marca o segundo gol dele no jogo Ele marca o terceiro gol do Atlético Acriano em cima do Santa Cruz Aos 6 minutos 3 a 0 Araújo O que que é isso Araújo? Isso gerou um pedido de tempo Cláudio No segundo gol, saiu o segundo gol O treinador Vando pediu o tempo Só que nesse intervalo, antes da mesa solicitar Já tinha saído outro gol Tá pedindo pro pessoal Acordar Cláudio Como eu ia falando pra você Cláudio O treinador pediu o tempo quando saiu o segundo gol Só que o tempo tem que ser na sua posse de bola Não deu tempo Antes dele dar o tempo pra ele Antes dele ter a posse de bola Já tomou o terceiro gol É complicado O Ricardo E o jogo, o Ricardo 3 a 0 A pergunta que eu ia fazer antes É se a colhada do Atlético Acriano ontem Em cima do Grêmio Que tinha empatado com o time do Santa Cruz Não credenciava ele o favoritismo pra essa final Essa era a pergunta que eu ia fazer Acabou não dando tempo Que a gente foi pra apontar Mas essa era a pergunta que eu posso fazer agora E a gente tá vendo dentro de campo até agora O favoritismo do Atlético Acriano Algumas características que a gente pode observar entre as duas equipes Principalmente pelo plantel O Atlético Acriano vem com uma equipe como se fosse uma equipe total de campo Com muitos jogadores de alto nível E mostra uma organização muito melhor em campo Ontem a goleada Com muita tranquilidade Com muita propriedade também Mostrou que é uma equipe que se organiza muito bem Que não se abala emocionalmente Isso tem muita importância numa partida Principalmente numa decisão, meu amigo Cláudio Batista Então você pode ver hoje Que parece que a gente tem a impressão De que o Atlético O time de Roraima Parece que tá um pouco abalado Um pouco abatido Tanto é que tomar três gols em poucos minutos Assim não é uma coisa muito normal Em seis minutos Em seis minutos E tem mais, Ricardo Exatamente O Atlético Acriano fez um jogo Tecnicamente Ele dominou o jogo Ele pôde poupar alguns lances Contra a equipe do Grêmio ontem Só que o Santa Cruz Teve um jogo muito difícil Contra o time do Divisa Então foi muito desgastante também Para a equipe do Santa Cruz Acho que o jogo do Santa Cruz ontem Contra o Divisa Foi muito desgastante Porque foi dois grandes Dois grandes times E isso faz a diferença hoje Para o Atlético Acriano Duas equipes cotadas Para chegar na final E uma chegou E uma chegou Uma intensidade alta O problema é que o jogo Do Atlético Acriano Foi mais administrado Um jogo mais estudado Já o Divisa Contra o time do Santa Cruz Foi um jogo eletrizante A intensidade foi a mesma Do início ao fim O agente também Araújo Pode achar assim Não, o jogo do Atlético Acriano Foi mais fácil É que o Atlético Acriano No início do jogo Como ele fez agora Ele foi e fez o placar Contra o Grêmio Tornou o jogo mais fácil Contra o Grêmio Aí ele fez o jogo fácil E hoje ele está fazendo Já fez 3x0 E vai se tornar o jogo Mais fácil a favor Então você tem um início Muito intenso E depois ele vai administrar O resultado Agora de novo Que ele é essa equipe Do Santa Cruz E a bola vai em piradinha De lado Arrebesso lateral É posse de bola A favor da equipe Do Atlético Acriano Chega ali para a cobrança Brenner Ele toca para Richard Brenner Inverte jogada Lá pelo setor Esquerdo Vem trabalhando bola De pé em pé Já toca no meio de campo Agora para o camisa Número 10 ali Que é o Vítor Santos Tocou de primeira Abriu jogada Para o Aleph Queiroz Já vem jogada individual Tentou jogada Para a boca do gol Quem está lá é o Leandro Muda rápido A rotatividade do futebol 7x7 A troca de jogadores É rápido demais E agora Assim que acabar os 2 minutos Pode voltar o goleirão Ali o KT Da equipe do Santa Cruz Bom goleiro Bom goleiro É o goleiro linha Goleiro linha Ele tomou os 2 minutos E o time dele já tomou os gols Olha de novo O que é dessa Trabalha nessa bola A equipe do Atlético Acriano Alô galera de Roraima Está acompanhado Ligado na tela da Rede TV Um abraço Obrigado pela audiência Você em todo o estado de Rondônia Se ligue com a gente Vai mandando a sua mensagem Vai interagindo Olha pessoal as principais informações Do Brasil e do mundo Você acompanha o nosso portal Diário da Amazônia .com.br É o nosso portal na internet Tá calor meu amigo Esse domingão Deixa o Tupicola fazer presente Aí no almoço da sua família O refrigerante Tupi Você encontra nos principais mercados E mercearia da sua cidade O almoço de domingo Com a família Exige aí uma qualidade No refrigerante Refrigerante Tupi E tem a Tupi Bahína também Tá calor Supreendo assim como esse sabor Lá vem de novo A equipe do Santa Cruz E trabalhando Bora pra jogada individual Bateu direto Ela vai pra fora Reposição de bola A favor da equipe Do Atlético Acreano Placar de 3x0 Cláudio Que a equipe do Atlético Também tá evitando Tá tentando fazer um bloqueio Sempre tem a marcação dobrada É pra não deixar a equipe Do Santa Cruz chutar Que eles chutam muito bem Olha de novo O time do Santa Cruz Descento O Mário já Tenta jogada na frente Pro Leandro Chegou ali pra fazer O jogador da equipe Do Santa Cruz E sentiu O Jorel Quem sentiu ali Camisa número 7 Leandro Marcelino Já colocou a mão na coxa Ali e sentiu E adivinha quem vai entrar Araújo Cabaninhos Artilheiro Olha de novo Quem desce Trabalha a bola A equipe do Santa Cruz Bola pra boca No gol Pro gol Do Santa Cruz O nome dele é Janderson Camisa número 5 Ele marca o primeiro gol Do Santa Cruz Aos 12 minutos Diminui A cor atlético Acriano tem 3 Santa Cruz tem um Janderson Fala Araújo Como eu falei né Cláudio Não pode deixar de chutar Chuta muito bem O goleiro Mário Encoberto Chutou Na frente da defesa A bola passou E com isso Dificulta o goleiro Diminui aí A equipe do Santa Cruz Olha de novo O Santa Cruz Tá no ataque Lá vem bola Batida pra boca Colocou pra fora Ele tocou em alguém ali Vai pra fora Defesa do goleiro né Muito jogo ainda Cláudio Batista Muito jogo Muito jogo Muito cedo ainda Olha a bola pra dentro Da grande área Cobrança de escanteio Pega o goleiro Mário FP Sport na Jatorana Zona Sul de Porto Velho Tudo que você precisa Pra ficar no seu esporte favorito Você encontra lá na FP Sport Meu amigo Se você tá precisando de uma chuteira Pra jogar futebol social Você encontra lá Futebol de campo também lá Ennis pra caminhada Ennis pra jogar futsal Você vai encontrar acessórios também Esperando por você Na FP Sport Na Jatorana Na Zona Sul da Cidade Tudo que você precisa Pra praticar o seu esporte favorito Ainda tem o crédito FP Você para certo suas compras Em cinco vezes Sem juros No crédito FP Se preferir Em três vezes Com entrada para 60 dias Olha de novo O time do Santa Já tá o Goleirão linha Aqui é o KT Já sobrou dessa equipe Do Atlético Acriano Vem trabalhando Essa bola com o Victor Vai pra jogada individual Já perdeu Recuperou o Santa Cruz Agora é três contra dois Deu certo o tabelou Sobrou na ponta Ela vem bola pra pouca No gol Pra fora do gol Ricardo Maia O jogo é bom Ricardo Maia Esse gol Bota fogo no jogo Ricardo E esse gol Acordou o Santa Cruz Alô pessoal de Roraima Santa Cruz tá no jogo E as emoções prometem O jogo tá só começando Gente É jogo Meu amigo Desce de novo Atlético Acreano E quem acordou cedo Foi o Acre O Acre tem uma hora menos Em relação ao horário de Rondônia Então o pessoal do Acre Acordou mais cedo aqui Por causa do Fuso E também mais cedo Mais tarde aqui Por causa do Fuso E mais cedo lá Pra assistir o jogo Abraçando também Toda a equipe da Seja o Céu Secretaria de Esporte Cultura Superintendência Melhor de Esporte Cultura e Juventude Abraço pro Joves Pro Vanderlei Pra todo o pessoal Da Seja o Céu Apoiando Incentivando também O esporte aqui No Estádio de Rondônia Falta parado O jogo É a caneleira de alguém Que ficou pelo meio do caminho Alguém tá sem caneleira Aí o professor É a caneleira aqui De quem? Vamos colocar Não pode jogar sem caneleira E não pode né? Se ele jogasse a caneleira Tocar na bola É uma falta pessoal É Já tem ali então É o Camisa número 5 Ali que tava sem caneleira Aqui Deixa eu procurar aqui Rapaz 15 né? É o 15 É verdade Se é o 15 Então é o Carlos Renan Carlos Renan Se não mudou né? Carlos Renan Olha de novo Tá sem trabalhando Bola na equipe do Atlético Acriano Vem com o Richard Isso ele vai pro domínio Solta a bola lá pelo setor Esquerdo já perdeu Aí o time do Santa Cruz Agora com o Careca É pra marcar o segundo Chega pra fazer o corte Ali o Richard Bola pela linha de novo Bola pela linha de lado Arrebço lateral Janderson A vista Um abraço Lucas Uma empresa de transporte Marcou falta Irregularidade Deve ter sido reversão né Cláudio Eu acredito que foi reversão Brasil Digital A internet de qualidade Pra sua empresa Pro seu condomínio A nossa transmissão Tem a qualidade da Brasil Digital Já já eu passo o telefone pra você Porque aqui desce O time do Santa Cruz Descia 2817877 Ligue Pra saber se aí no seu bairro Já tem disponibilidade Da Brasil Digital O Atlético Acriano vai chegando Bola batida vai pra fora Brasil Digital Você pode acessar o site também www.brasildigital.net.br 2817877 É a internet de qualidade Olha de novo quem desce O Santa Rapaz ontem O Atlético Mineiro Fez um gol assim em cima do O Tiara Fez um gol assim em cima do Goleiro do Flamengo Lá como é que é o nome dele O Diego Alves Rapaz quase sem ângulo Acabou acertando Uma rara flexidade E a bola foi morrer O fundo do barbante Gol da vitória Olha o Atlético Acriano Vem trabalhando essa bola Quando jogaram Toca pelo meio Já perdeu a bola por ali O jogador que era o Renan Plácido A equipe do Santa Cruz Vem trabalhando a bola Quando jogaram O Neymar Já tá em campo o Neymar Toca pro Janderson Dominou Puxou pra perna esquerda Pra boca do Goleiro Afasta lá atrás A defesa Arremesso lateral A favor da equipe do Santa Cruz Santa Cruz já começou A equilibrar o jogo Ou De repente É pela vantagem do Atlético Acriano Tá chamando o Santa Cruz Pro seu campo E olha de novo Vem com careca Dominou Pode tocar pelo meio Vem pra jogar Ativital Já perdeu Pode tocar Abrir pela esquerda Não deu certo Vem trabalhando a bola O jogador que é o Richard Já volta mais atrás Toca essa bola de primeira A equipe do Atlético Acriano Desce com o Murilo Murilo Dominou Tocou Recupera a equipe do Santa Cruz Vem com careca Vem pra jogada individual Pode Tentar lançar Passava em profundidade Pedindo ali o jogador Derley Ele preferiu Conduzir a bola E sofrer a falta O árbitro já parou E marcou falta Parado o jogo O que é consciência O Richard já sabia Que ia levar o cartão Ele já vem saindo Não precisou nem Questionar Já saiu O juiz mostrou o cartão Ele já estava no meio do campo Bola azul Vai crescendo no jogo Vai criando as melhores oportunidades Agora Fala Araújo E o careca jogou de zagueiro Ela só dá um toque na bola pra dentro Ele conseguiu bater ela Debaixo do Gros pra cima E acabou a bola não entrando 20 minutos Seu Ricardo Maia E o jogo Seu Ricardo Muito bom Cresce em nível Em qualidade a todo instante O Atlético O Atlético O Atlético O Atlético Acreano Tá fazendo o que ele fez Na partida anterior Marcando Muito bem postada a sua defesa Espera Olha o gol Olha a bola Batida pro gol Gol Do Santa Cruz O nome dele é Jone Camisa número 18 Ele marca o segundo gol da equipe O segundo gol da equipe do Santa Cruz De virou E o placar agora tá lá Três pro Atlético Dois pro time do Santa Cruz O Araújo E o gol foi motivo de pedido de tempo Aqui do treinador do Atlético Acreano Levar um gol desse de cabeça Ele já chamou a equipe aqui É só voltar pro jogo de novo Continuar trabalhando a bola Ele tá pegando a bola aqui Tá dando chutão lá em cima Não precisa Continuar trabalhando a bola O Renato quase tá no meio Dá a bola agora Ele tá dando tapa Sem olhar pro cara Dá o tapa aqui Tu tá dando no cara Pô de volta Pisa na bola Olha quem tá do lado E solta Tá soltando de qualquer jeito Como é que a gente vai continuar Com a qualidade do passe Não dá Não dá Continua trabalhando certinho Pisa e solta a bola do lado Pisa e solta a bola do lado E vai passando Vão tá passando pelas cortes Vamos embora É isso aí Quer que trabalhe mais a bola Segundo ele O pessoal tá passando a bola Sem muita convicção Não tá olhando Passando Sem olhar E com isso Tá perdendo a posse de bola E acabando dando a bola Pra equipe do Santa Cruz O Ian Pachão Parabéns Parabéns ao Santa Cruz Pedido de pedido de tempo técnico Vamos até os 27 minutos Nesse primeiro tempo E olha de novo Atlético Acriano Vem com o Gordinho O nome dele é Capão 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 O homem tá destruindo com o jogo Ele não se contentou Bateu um canhão Destruiu a trave Tá tendo que tirar o suporte Que segurava a rede Porque acabou quebrando O homem tá Destruindo no jogo O homem já jogou Futebol profissional O seu Ricardo Maia O homem é fazedor de gols Faz o que um bom atacante deve fazer Gira rápido Chuta forte Tem boa presença E muita força física Se engana Quem tava julgando Pela aparência do Cabanhas É realmente um matador De primeiríssima qualidade E tá provando nessa final agora Que tem personalidade E principalmente Sabe fazer gol É o homem do jogo Até agora Em quatro gols Em quatro gols Ele só fez três E deu passe pro outro E numa final O que é mais importante Olha Isso joga um balde de água fria No ânimo Do time de rolagem Que já vinha bem Com uma boa posse de bola Já vinha namorando Aproximando do placar E acabou dando certo O Atlético Acriano Foi fundado em 1952 E já nasceu campeão Visto que levou o título Do estadual da época Ao longo da sua história Tem um total de nove títulos E ainda em 2019 Conseguiu vencer De forma invicta O campeonato estadual O maior rival do Atlético Acriano Lá no Acre É o Rio Branco Que esse ano Não tá bem nas pernas não Tá? Olha de novo O time do Santa Cruz Vinte e oito Vai, vinte e oito Com Janderson Janderson já vai pro domínio Tocou Parado o jogo É falta E me parece que é falta Dentro da grande área O entrada da grande área O Arthur já parou Marcou É falta Tá parado o jogo Ele vai dar entrada Da grande área Araújo E levou o amarelo aí O número 15 Carlos Renan Fez a falta Na entrada da área ali Acabou levando o cartão amarelo Vai ficar dois minutos fora Pessoal diz que o Cabanhas vai ser suspenso Porque quebrou a trave É Se não Mas se quebrar mais uma trave Fica difícil Agrediu a trave, né? Olha de novo Quem vem pra cobrança de falta A equipe do Santa Cruz Tem cobrança de falta Tá posicionado ali O Terley Tá também O goleirão Atenção Bola batida Sobrou com o goleiro Bateu Espalma lá atrás Pega Soltou Deu rebote Pé de pênalti O Arthur Marca Penalidade máxima A favor da equipe do Santa Cruz Tá parado o jogo Pênalti Marca o Arthur Araújo É E já tinha feito milagre ali, né? O goleiro Mário Da seleção brasileira Tinha feito milagre Acabou ali Agora tendo que fazer o pênalti O camisa número 16 O Aleph Queiroz E vai ficar também Dois minutinhos fora Tem três jogadores Que vai estar cumprindo Dois minutos, Cláudio O João Paulo Que tá assistindo a gente Obrigado, João Paulo Tá aqui em Porto Velho Nos acompanhando A galera que acompanha a gente Pode interagir Mande a sua mensagem Diz o bairro De onde você tá assistindo Pode interagir com a gente, tá, pessoal? Você que tá assistindo no YouTube Pode mandar a sua mensagem aí também No nosso WhatsApp Careca que vai pra cobrança de penalidade Tá posicionado ali lá Vem Careca pra cobrança de penalidade Autorizou o bairro dentro do gol Autorizou o Careca Bateu Pro gol Do Santa Cruz O nome dele é Careca Camisa número 9 Careca Camisa número 9 Ele marca o terceiro gol Da equipe do Santa Cruz Diminui Encosta outra vez no placar 4x3 É o placar do jogo 27 minutos Em cobrança de penalidade Careca Camisa número 9 Diminui Fala Araújo Se tem o 9 do lado Se tem o 9 do lado, né, Cláudio Olha de novo quem desce A equipe do Atlético Acreano Bola batida Pega o goleiro do KT Fala, Araújo Se tem o 9 do lado Tem o 9 do outro Tem o Cabanhas Mas também tem o Careca, né Careca não é fácil não Careca é a seleção brasileira Guarani, né Não é o caso dele Mas tem nome de craque E tem faro de gol Olha de novo o time do Atlético Acreano Vem trabalhando essa bola Soltaná pelo setor esquerdo Com o Juninho Juninho vai pro domínio Chega Firme na marcação Ali E a bola vai pela linha de lado É arremesso lateral A favor da equipe do Santa Cruz Vai terminar Vai acabar o primeiro tempo Aqui no Complexo Esportivo da FIM Que é isso que faz Termina o primeiro tempo Fim de primeiro tempo 4x3 Que primeiro tempo, amigo Ao invés de a gente fazer o intervalo Eu vou falar aqui com o Cabanhas Que o homem está destruindo o jogo aqui Vou esperar ele passar aqui Está cansado, muito cansado Cabanhas, está destruindo o jogo aí Destruiu até a trave, né Cara, a gente tem que aproveitar as oportunidades Decisão Aquela história Quem errar menos vai levar o título E nós estamos criando E graças a Deus A gente está concluindo o gol Espero que possa No segundo tempo A gente possa ter Nós possamos ter mais Oportunidade E finalizar mais a gol Bom descanso Com você, Claudio Beleza, obrigado Araújo E no oferecimento de refrigerantes Do PFP Esporte Tudo que você precisa Para praticar O seu esporte favorito Saudades Finca Seja o céu Governo do Estado de Rondônia Brasil Digital 281-78-77 Bolas Hulk Federação Rondoniense de Futebol A gente vai Janderson Se puder ouvir o jogador Aqui com o Janderson Marcou um dos gols também Jogo aí Difícil, né Um jogo muito corrido Vocês sempre atrás do placar aí A gente já sabia que a gente ia enfrentar Uma equipe boa Mas é manter a calma agora Procurar empatar Primeiro Para depois tentar A vitória, né A gente começou aí dormindo Demos três vacilos aí Feio Mas a gente vai Vai sim Acho que em busca desse título aí Beleza, bom descanso Beleza Tá aí Obrigado jogadores do Vem do Atlético Aquiliano Rápido Intervalo Comercial Rede TV A TV que vibra com você Rápido Intervalo Comercial Rápido Intervalo Comercial Rápido Intervalo Comercial EUGÉ Rápido Intervalo Comercial A TV que fibra Comercial Rápido Intervalo Comercial Baix куда não vai Rápido Intervalo com você E aí Rápido Intervalo Comercial E aí 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 A assinatura Tem a Comodidade A facilidade Da Brasil Digital Porque nos ajuda A fazer essa transmissão De qualidade Chegar até a sua casa Brasil Digital Você conecta Descanteio A favor da equipe Do Santa Cruz Tá tendo papinho ali A árvore tá conversando Com os dois E se continuar Nesse namoro aí Vou ter que colocar Os dois pra fora É meu amigo 4x4 é o placar do jogo E 1x1 No número de faltas Tá 1x1 No número de faltas Bola pra dentro A Grigério Pega o goleiro Mário Ele tem impresso Isso aqui Errou na hora de reposição Sobrou Quem sabe não consegue O domínio Chega ali o jogador Jason Pra fazer o corte A favor da equipe Do Santa Cruz Janderson Toca a bola pra Careca Careca dominou Vai passar pedindo o Guerreiro Isso que ele faz Em boa Bola pro Guerreiro Puxou pra perna esquerda Abriu jogada Pro Janderson Puxou pra perna direita E o pé Com o goleiro Mário Jogou bom Seu Ricardo Maia O jogo é lá e cá Agora o jogo tá equilibrado Seu Ricardo Maia Jogo tá maravilhoso E o Santinho É só vontade É só energia Superando-se A cada momento Não tem um plantel Tão grande quanto tem O Atlético do Acre Mas tá mostrando O campo que pode fazer Lá vem a equipe do Atlético Acreano Bola batida Que passe do Cabanhas Bola batida ali Chegou pra defender O goleirão Bola bateu Prensada O Vitor Santos Clareou na boca do gol Quase chegou o quinto gol Cobrança de arremesso lateral Vai ser cobrado Arremesso lateral Já cobrou Já toca pelo meio Boa bola Bateu Vai pra fora Fala Araújo É Bela defesa do goleiro KT aí Que vem também fazendo a diferença Ele além de fazer Belas defesas Ainda contribui com a equipe Com seus belos chutes Batendo muito forte aí Jogando como goleiro linha Muito bom goleiro KT Tem um fator sol também né Ricardo Mesmo com sol Os caras estão correndo pra dedéu né A quente e abafado Se dificultam um pouco a prática do futebol Mas o pessoal está se superando Pessoal nós estamos falando ao vivo aqui Do Complexo Esportivo da Finca Em Porto Velho Estrada dos Japoneses Na Vila Olímpica da Finca Se você está precisando De alugar campo aí Pra bater aquela bolinha Com os amigos É uma passadinha aqui Fale com o pessoal Entre em contato Pra você falar com toda a galera Tem churrasqueira Tem quadro de areia também Tudo isso pra você fazer Aquela atividade esportiva Com os seus amigos Com os seus colegas Bola batida pro gol Ai pra fora Lembrando pra você Que a Copa Norte de Futebol É uma realização Da Federação Rondoniense De Futebol O Futebol que mais cresce No estado de Rondon E mais praticado no Brasil Olha de novo Quem desce Trabalha a bola Aqui O Atlético Criando boa bola Abriu Bateu Direto Pro gol 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 Do Atlético Acreano Vitor Santos Camisa número 10 É o nome dele Vitor Santos Camisa número 10 Ele marca o quinto gol Da equipe do Atlético Acreano Agora tá lá Cinco pro Atlético Acreano Quatro pro Santa Cruz Aos oito minutos Vitor Santos Camisa número 10 O craque do time E o Santa desce Tá no ataque Tentou Rolou Lá vem pro Janderson Afasta lá atrás A defesa O detalhe era o João Mais uma vez Chuta bem Finaliza bem E eles estão Numa parceria aí É Vitor Santos E Cabanhas Só os dois Querem marcar E quando um não toca O outro quem toca Olha de novo Quem desce Trabalhou bola pra boca Do gol Afasta lá atrás A defesa Carlos Renan KT Trabalha essa bola Chama agora O Gilson KT Geisson Trabalha essa bola Com o Janderson KT de novo Todo fechadinho A equipe do Atlético Acriano Santa Cruz Já aluga Meio campo Se manda e vai embora Desce trabalhando bola Janderson Abriu Boa bola Pra boca Do gol Vai pra fora Cinco a quatro Seu Ricardo Maia Nove minutos De bola rolando E que final Essa Do Futebol Sete Sossate Promovido Pela Federação Rondoniense De Futebol Sete Sossate Realmente Impressionante Um nível muito alto E os atletas Se dedicando ao máximo Uma partida muito bonita Olha o Atlético Acriano Descia Já recupera Lá atrás A defesa Do Santa Cruz Bola pra boca Do gol Pega o goleiro Mário Seja o céu Governo do estado De Rondônia Também apoiando Incentivando O esporte No estado De Rondônia Através da Seja o céu Secretaria da Juventude Cultura Esporte Lazer Vem aí a Rondônia Rural Show Vem aí a Rondônia Rural Show Que tem cobertura Da Rede TV Rondônia Começa essa semana Lá na cidade de Paraná A Rondônia Rural Show Tá pessoal Agora também é internacional E a cobertura completa Você vai acompanhar Na Rede TV Rondônia A Sistema Grugas De Comunicação Direto de Jiparaná Pra todo o estado Pro Brasil e pro mundo Também através da internet O nosso canal na internet Na Rede TV Rondônia E também através do portal Diário da Amazônia .com.br As nossas plataformas digitais Você acompanha a cobertura Da Rondônia Rural Show Ele tá no jogo Quem ele e quem? Manel Ele não tinha figurado Ainda hoje na partida Manel Camisa número 20 Tá no jogo Andomina pra perto da direita Bateu Afasta Mal a defesa Sobrou com o Cabanhas Já trabalha essa bola Toca de primeira Vem trabalhando bola Com o seu jogada Toca pro Vitor Vitor já dominou Agora é o Ceará Quem tá com o Aleph Melhor Bola batida Com o goleiro O Kater Olha o Santa Dinho Toca a bola pelo meio Vem trabalhando essa bola Com o Gareca Rápido O habilidor Já foi desarmado Recupera a equipe Do Atlético Acreano Vem com o Richard Pode tocar com o Cabanhas Isso que ele faz Inverteu Só que Tava passando Já ali O jogador da equipe Do Atlético Acreano Conseguiu voltar FP Sport A mais completa Loja de artigos esportivos De Porto Velho Em todo o estádio Rondônia Com a FP Sport Na Jato Arana Zora Sul De Porto Velho Tudo o que você precisa Para praticar o seu esporte Favorito FP Sport Pratique essa ideia Olha de novo Quem vem trabalhando Bola a equipe do Santa Cruz Trabalhou com o Kater Bateu Direto Spalma O goleirão Mário Spalma E a bola vai pela linha De lado 5 a 4 É o placar do jogo 11 minutos de bola rolando 11 e 30 de bola rolando Chegando aos 12 Vai chegando metade O segundo tempo Vamos encaminhando Para a metade Do segundo tempo É a decisão É a final da Copa Norte de Futebol Certo e Social Tira a tela da RedeTV É Acre Versus Roraima Por enquanto Acre vai levando a melhor É a decisão Goleirão Mário vai pegando Tudo lá atrás Já já eu passo O pessoal Que está mandando Aquela mensagem especial Aqui Acompanhando a gente Atenção Lá vem bola De novo trabalhando Bola a equipe Do De novo trabalhando Bola a equipe Do Santa Cruz Já trabalhou Lá atrás A equipe do Atlético Acriano Recupera Manel Solta essa bola Trabalha de primeira Agora para o Jogador Que era o Joréu E a bola vai pela linha De fundo É a posição de bola A favor do tipo Do Atlético Acriano 12 minutos E 30 Metade O Cabanhas voltou Para ajudar na marcação Voltou Ele até saiu de quadra Agora Saiu agora Foi descansar Saiu de quadra Até porque Com a qualidade Eles tem que Deixa ele jogar Uns minutinhos Volta Descansa lá E trabalha com o placar E com o tempo de jogo Também Exatamente Olha de novo O Santa Cruz Desce trabalhando bola Gatê Careca Gatê Janderson Trabalha essa bola Vem conduzindo bola Do amigo Deodato Bom dia Claudio Na torcida pelo Acre Obrigado Deodato Obrigado pelo DS Um parabéns A toda a equipe do Divisa Jogaram muito ontem Mas o time do Santa Cruz Foi superior Tá Deodato E tem feito Excelentes competições Excelentes campeonatos Olha a bola Para dentro A grande área Afasta lá atrás O time do Atlético A grande bola Toca na rede E vai pela linha De lado Arreveço lateral Tupicola Supreenda-se Com esse sabor Você encontra o Refrigerantes Tupi nos principais Mercados E mercearia Da sua cidade Tupi Refrigerantes Exponível nas embalagens 2 litros 250 ml 500 ml Também tem a Tupi Baína De 1 litro e meio De 500 ml Você encontra também Nos principais eventos Tem Zé Neto e Cristiano Na próxima Quinta-feira Natalismo 21 Com o patrocínio Do Tupi Refrigerantes Olha de novo Quem deve trabalhar A bola O Atlético Acriano Vem quem sabe Para fazer o seu sexto gol Trabalhou Inverteu jogada Lá pelo setor direito Já vai pedir pelo meio Recebeu por ali O jogador Que é o Carlos Renan Tem que sair Trabalhando bola Alefe Tocou no meio Prende jogada Solta a bola Abre jogada ali Com o Ceará Vem trabalhando bola Richard Pede para a galera Toca a bola pelo meio Se apresenta por ali É o Carlos Renan Tocou de primeira Abriu jogada Para o Renan Plácido Agora volta com o Ceará O Alefe melhor Alefe vai atirar Pelo setor direito Vem girando a bola Vem trabalhando De pé em pé O time do Atlético Acriano Vem respirando Vem ganhando O tempo Vem ganhando O seu tempo Placar de 5 a 4 Tem pedido De tempo técnico Senhor Araújo Pedido pelo treinador Vando aqui Da equipe Do Santa Cruz Ele pediu aí Mais para hidratar O pessoal Até que ele não está fazendo Muita cobrança não A equipe está fazendo Aquilo que ele Entende que é o correto É mais para hidratar O pessoal Tomar aquela aguinha E eu vou roubar Uma aguinha aqui também Do pessoal aqui do Santa Cruz Beleza O Araújo E aí Aproveitar aqui Para E aí Bruno Está gostando Do jogo Bruno Jogo muito bom De uma final Nivelado Como foi toda a competição E estamos aqui Na torcida Do final do segundo tempo Para ser Em alto nível Para a gente ver Um grande futebol Você acha que Mesmo o Atlético Acriano Vencendo Ele é o favorito Ou não O Santa Cruz Tem condições de vencer ainda O FUT7 Tem das suas Curiosidades De Você faz dois gols Mas não está ganho Nada E a diferença é só De uma bola Então Vamos ter fortes emoções Agora no final do jogo Está aí Fortes emoções Para a reta final Metade do segundo tempo Já foi Como é que está os números De falta Araújo Baixa né Claudio 1x1 Baixa mesmo né Para uma final Um jogo equilibrado Como esse O pessoal está Jogando bola Está jogando bola Está entrando pouco Na pilha Está mais jogando bola Isso é importante Eu sempre falo Se você fizer Jogar o futebol Esquecer a arbitragem Esquecer O árbitro dá para marcar Esquece Joga Com certeza vai dar resultado Bom dia Excelente transmissão Uma pena não ter time De Rondônia na final Deixe para o próximo agora Esse nove do Acre É diferenciado Mando alô para Porto Velho Esporte Clube Minha amiga Rosinha Um beijo para você Obrigado pela audiência Acompanhando a gente Agora tem o jogo de volta Porto Velho Esporte Clube Feminino Tem o jogo de volta Estão de parabéns Cobra Coral Ainda tem muito jogo Vamos empatar novamente Buscar o título O pessoal está mandando mensagem Lá no Youtube Só de Manaus Torcendo pelo time Do goleiro Do meu irmão Mário Renan Barca Meu capitão Manda um abraço Para Rio Branco No Acre Na torcida Aqui pelo Galo Do Acre Ser campeão E mais tarde Tem Atlético Acreano Na Série C E na torcida O Acre Forte Isso é melhor Está aí O pessoal já tem Acompanhando a gente Estamos em Cruzeiro do Sul No Acre Vamos lá Galo Manda um alô Para a Boa Vista Todos na torcida Para a nossa equipe As pessoas que acompanham a gente Estamos lá No nosso canal No Youtube Bombando nesse exato momento A nossa transmissão No canal do Youtube Fala Araújo Um toquezinho ali Voluntário Para o jogo O Porto Velho Feminino Que joga contra o Palmeiras Em Vinhedo Na próxima quarta-feira O horário de Rondônia O jogo é às Duas da tarde Horário de Rondônia Três horas da tarde Horário de Vinhedo Está ali O Cabanhas Camisa número nove Junto com ele Está ali também Diz que o Manuel Já tem quarenta anos Quarenta e quatro Ele falou Quarenta e quatro E está jogando desse jeito Quarenta e quatro E correndo desse jeito Olha de novo O que ele já se trabalha Esse horário Com o sol desse E o homem está correndo Olha de novo O que ele já se trabalha A bola da equipe Do Santa Cruz Quando jogaram pelo meio Cabanhas Ficou reclamando De toque de mão O atribando assim Que o jogo Manel Abre jogada Com o Janderson Janderson também Joga pra Aí ficou o tempo todo No jogo Aí trabalhando bola De novo A equipe do Santa Cruz Aí perdendo o jogo Placar de cinco A quatro Dezoito minutos De bola rolando Rede TV Rondônia É o nosso canal A bola Bate no Cabanhas Pessoal fica reclamando Atenção Bola batida Pro gol 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 Atletico Acreano O nome dele é Richard Sousa Caneta número quatro Ele marca mais um Ele marca mais um Pro Atlético Acreano Agora tá lá Seis pro Atlético Acreano Seis pro Atlético Acreano Quatro pra equipe do Santa Cruz Ficou reclamando De toque de mão A equipe do Santa Cruz O Richard dominou Sozinho Livre Viu o gol vazio E coloca a bola Ao surdo do Barbante Pra ampliar Agora tá Seis Seis Pro Atlético Acreano Quatro Pra equipe do Santa Cruz Era hoje Eles ficaram reclamando Aí né Do toque de mão Mas o Cabanhas Colocou a mão na frente Pra se proteger Então não é aquele toque Com intenção E aí a bola Acabou sobrando aí Pro Richard Que jogou por cima Do goleiro É meu amigo Só vamos atualizar Pra você aqui Que é seis Seis A quatro E não cinco a quatro Tá Vamos tá atualizando Pra você aqui O GC já atualiza Tudo certinho aí Olha de novo O Keness Trabalha a bola Na equipe do Atlético Acreano Vem pro domínio Bola batida Um direto Ela vai pra fora Reposição de bola A favor da equipe Do Santa Cruz Perde o jogo O placar de seis a quatro E esse resultado agora Seu Ricardo Maia Seis Abre dois gols de vantagem Nós estamos aí com Dezenove minutos Chegando vinte minutos Mas ainda tem muito Ainda tem mais uns sete minutos Pela frente Ricardo Futebol set É muito rápido Não dá pra cochilar Então tem que ficar Muito focado na partida Muito concentrado Que isso realmente É o que faz a diferença Mas o Santa tá na luta E pode chegar A empatar o jogo Inclusive até ganhar Porque nós estamos falando De futebol set Que é realmente muito Muito dinâmico Olha aí Olha o time do Santa Cruz Já descia Bolas Hulk A bola oficial Futebol set Nas semifinais E agora vai vencendo Por seis a quatro O time do Santa Cruz Sentiu quem era hoje? O Mário O goleirão Mário ali Da equipe do Atlético Acreano Sentiu ali E ele tem o tempo O goleiro tem aquele tempo Pra fazer Ver se tem condições De continuar O atendimento E depois é acrescido Pela comissão de arbitragem E o Cabanha foi tomar uma água Foi tomar uma água Tá tomando água Ele foi Você vê né Ele foi Até quando O pessoal reclamou Ele foi fundamental Pro gol Porque a bola bateu nele O pessoal reclamou De mão Pararam O Richard foi lá E fez o gol O artilheiro da competição Não perdeu Nenhuma virada Até o momento Toda bola dominada Por ele Ele passou pro companheiro O converteu em gol Realmente Um jogador diferenciado O Atlético Acreano Que tem a derrota Da estreia De 6 a 3 De virada Perdeu de virada Pra equipe do Do Atlético Do Divisa E de lá pra cá Venceu todo mundo E está na final Está vencendo mais uma também 22 minutos O Atlético Acreano Vem trabalhando bola Alô galera do Acre Ligado com a gente Acompanhando Obrigado pela audiência Carlos Renan Vem trabalhando Essa bola Agora chamou ali O Alefe Pra jogada Tentou Abriu Vai pro chão Pé de falta Ali O Vítor Santos O Arthur Banda Seguiu o jogo Tem careca Aparece pra dividida Com ele ali O Renan O Carlos Renan Aí o time do Santa Cruz Já está com a posse de bola Vem com o KT Vem pra jogada individual Tocou pro careca Abriu Boa bola Bateu um direito Ela vai pra fora Chegou ali O Jonathan Bateu um direito Ela vai pra fora Pena posição de bola Da equipe Duma Atlético Acreano 22 e 30 Vai terminar Vai acabar a decisão Na tela da Rede TV É a Copa Norte de Futebol Certo E seu site Você vai acompanhando Transmitir Depois ontem Os dois jogos Das semifinais E hoje A grande final Manhã de domingo Você ligou na tela Da Rede TV Atenção Põe pinta um golaço Põe pinta um golaço A equipe do Atlético Acreano A equipe do Atlético Acreano A nível nacional O destaque fica por conta Das participações Na Copa Verde E também das lutas Pelo acesso Na Série D Em 2016 Em 2017 Quando confirmou O acesso Para a Série C E já Na terceira divisão Ficou nas quartas De finais Perdendo acesso Para o Cuiabá Álvaro Hoje é o técnico Mais Com mais tempo A frente De um clube De forma Ininterrupta No futebol feminino O Galo é tricampeão E representou o Acre No Campeonato Brasileiro Da Série A2 Acabou sendo goleado Pelas meninas Do Porto Velho Esporte Clube Aqui no Campeonato Brasileiro Da Série A2 Nesse grupo Classificou O 3B Do Acre O 3B Do Amazonas Classificou Também O Pieirense Do Pará E o time Do Porto Velho Como um dos terceiros Melhores colocados Olha de novo Quem desce o Santa Cruz Vem trabalhando bola Abre jogada Lá pela esquerda Bateu Em cima Da defesa O Jori Camisa 18 Afasta lá atrás Da defesa Do Atlético Acreano Vem No chutão Para lá Chutão para cá Bola vai pela linha de lado Apenas em posição de bola 24 e 26 Vai terminar Vai acabar a decisão Para você aqui Na tela da RedeTV Vai terminar Vai acabar o jogo Lá vem o Santa Cruz Trabalhando essa bola Janderson Abre o jogada Vai para o chão O careca ficou pedindo falta Atrubando assim que o jogo É para pintar o sétimo Atenção Lá vem bola para a boca Para o gol Para o gol Do Atlético Acreano O nome dele é Juninho Camisa número 11 Juninho Camisa número 11 Ele embarca O sétimo gol da equipe Do Atlético Acreano Agora está lá Sete para o Atlético Acreano Quatro para a equipe Do Santa Cruz É para liquidar Fatura Fatura liquidada Juninho Camisa número 11 Sete a quatro O Atlético campeão O Atlético Acreano Vai sagrando-se campeão Com esse resultado Vinte e cinco E vinte e cinco E trinta Fala Araújo É professor Pegou a bola sozinho Teve a tranquilidade Carregou Puxou para o lado Tirou do goleiro E marcou O Juninho Que ficou fora da curva Ele fazendo o gol Fora o Vitor E fora o Cabanhã Olha de novo O Atlético Acreano Para marcar o oitavo Quem sabe Atenção Bola para a boca No gol Para o gol 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 Do Atlético Do Atlético Acreano Renan Camisa número 8 Ele marca o oitavo gol A galera já grita É campeão É campeão O time do Atlético O Atlético Acreano É campeão Oito a quatro É passeio É passeio Oito a quatro Desce de novo o Sanda Chega ali Para fazer o corte Vai terminar Vai acabar o jogo Oito a quatro O Araújo Acabou o Araújo É campeão Atlético Acreano Vai a vinte e oito Claudio O acréscimo Aí para o atendimento Do goleiro Mário Vai a vinte e oito Ricardo Maia Já é campeão Atlético Acreano Olha o destaque aqui A pouco a gente já ouviu O técnico Vander Santa Cruz Pedindo para o seu time Embora perdendo Jogar na bola E não machucar Nenhum jogador adversário Isso é um comentário De nobreza E mostra Atitude profissional Desse time do Santinha Que chegou aqui Com méritos nessa decisão E está fazendo Uma belíssima partida Embora esteja perdendo E tem estrutura A estrutura que tem O Santa Cruz O treinador Está me mostrando Agora há pouco A estrutura que tem O treinador O time do Santa Cruz É coisa grande Coisa grande mesmo E terça de novo A equipe do Santa Cruz Vai para a marca A bola Boa equipe do Santa Cruz Atenção Lá vem bola Para dentro Para a entrada Do gol Afasta Lá atrás A defesa Fala Araújo E ainda saiu Pode ser o último Amarelo Saiu ali Pela falta Para o Richard Se é para o Richard É vermelho Que ele já tem amarelo Não é para o 4 Camisa 4 É o Jason O 4 é o Richard Saiu para o Richard Saiu o cartão vermelho Saiu o cartão vermelho Saiu o vermelho Saiu o vermelho Isso mesmo Já tinha amarelo Não foi pela falta Pela falta foi o amarelo Como ele tinha já um É vermelho E quando é expulso Aí fica com o homem a menos Não pode fazer a substituição Dois minutos Dois minutos com o homem a menos Mas já está terminando Vinte e oito e vinte e cinco Pode ser o último lance do jogo Pode ser o gol agora do KT O treinador falou Deixe o seu KT Pode ser o último lance Do jogo Até bateu direto Na trave Para o gol Termina o jogo O Atlético Acriano É campeão da Copa Norte De futebol 7 Aqui no Complexo Esportivo Da Finca Aqui no Complexo da Finca Depois de uma goleada De oito a cinco Seu Araújo Cláudio Vou falar com o KT Aqui né Excelente competição do KT Mas o título acabou não vindo Né KT É Não veio né Fazer o que Nós lutamos Lutamos para representar O nosso estado bem Mas futebol é isso aí Jogamos bem Saímos daqui com a cabeça erguida É isso aí Cláudio A gente vai depois Falando com o pessoal Daqui a pouco As câmeras vão vir aqui Para dentro Para fazer a festa Para a gente conversar Com a nossa Com todo o pessoal Do Atlético E também Do Santa Cruz Atlético Acriano Campeão Copa Norte De futebol 7 Society Campeão De goleada Venceu de goleada Na final Tá aí Parabéns a equipe Do Atlético Acriano Por essa conquista Venceu Venceu mais Uma E venceu Muito bem A gente já vai para a premiação Vai a premiação já Acompanha aí O pessoal já vai para a premiação Enquanto vai para a premiação O Araújo vai falar com os atletas Da equipe do Atlético Acriano Vamos falar também com os jogadores aí Do Santa Cruz No oferecimento de refrigerantes Tupi Aventos principais Mercado de bercearia da sua cidade Cabanhas foi muito injustiçado Pelo Galvez ano passado Todo jogo marcava gol Quando tiraram Tiraram ele Perderam o título Esse ano Nem renovaram com ele Tá aí O pessoal está mandando a sua mensagem O pessoal lá de Rio Branco do Ar Que está acompanhando a gente Estamos ligados na final Futebol 7 Bem disputado Atlético Acriano É o campeão Atlético Acriano Versus Roraima Cordeiro Aqui Comissão técnica Do Geração Profética Alô galera Do Geração Profética Um abraço para vocês Obrigado pela audiência Grande jogo Melhor cobertura E da maior Melhor cobertura E da maior É da RedeTV Manda um abraço aí Para o meu brother André Meninos da Administrador da Vila Olímpica Da FIM Assinado Elistelmo Alô Elistelmo Um abraço para você Obrigado Pela audiência Pessoal acompanhando a gente Nos ajudando A fazer a transmissão Em todo o estádio Rondônia Vai mandando a sua mensagem Interagindo Já estamos na parte final Da nossa transmissão Araújo Cláudio Falar com o Richard Ele aqui Da equipe Do Acre Um título Merecido As duas equipes Mereciam Mas o futebol Não tem muita questão De mérito Tem a questão De competência E vocês foram mais competentes E fizeram o placar É verdade Araújo Graças a Deus Deus nos abençoou Nessa manhã O sol muito forte Aqui na capital De Rondônia É um jogo Bastante corrido Todos devem acompanhar Graças a Deus Fizemos um Excelente campeonato Perdemos o primeiro jogo Passamos por algumas dificuldades Que não foram poucas Para chegar a esse momento aqui É até emocionante falar Porque Só quem está Nesse grupo aqui Sabe O que a gente passou Mas Deus nos honrou Deus nos abençoou E hoje estamos Campeão Copa Norte A gente sabe que É só o início Dessa equipe aqui Que a gente montou Que Deus possa abençoar a gente Nas demais competições E agora é comemorar Né Araújo Temos uma viagem cansativa Para o Acre de volta Mas Felizes Felizes pelo resultado Felizes pelo campeonato Que fizemos Aproveitar e mandar um abraço Para toda a galera do Acre Que está assistindo A nós Que torceram pela gente Tanto Torcedores do Atlético Quanto de outros clubes Mas todo mundo era Acre Nesse momento Né Araújo Obrigado a todos Que nos ajudaram Secretaria de Esporte Que eu não posso deixar de falar Aqui sem o apoio deles E a vontade de Deus A gente não estaria aqui Eles foram O ideal Para a gente chegar aqui O Jaime Lá da Secretaria O Júnior O secretário Muito obrigado Geiso Do Atlético Toda a comissão Que acreditarem na gente Muito obrigado É isso aí Agradecemos a você Também a sua participação Vamos falar aqui com o Manuel O Manuel Guerreiro Aos 44 anos Lutou muito Mas a equipe do Santa Cruz Valente Mas não conseguiu Conquistar o título Verdade meu amigo Nós lutamos Até o final Mas o adversário Conseguiu Lutar mais do que Nossa equipe Quero dizer Mais uma vez Que se não fosse Deus Nós não tínhamos Chegado até Essa final Graças a ele Conseguimos chegar Mas infelizmente Faltou Mais dedicação Claro Demos nosso máximo Mas ainda faltou Mais um pouco Beleza? É isso aí Vamos procurar aqui também Alguém da comissão técnica Falar com o integrante Da comissão técnica Também da equipe Do Atlético Acreano A equipe chegou aí No primeiro jogo Perdeu Acabou tendo que vencer As duas últimas Para poder classificar Classificou E chegou a final Conquistando o título Isso mesmo Primeiro de tudo Obrigado Obrigado aos organizadores Aqui Ficamos muito felizes Em vir participar E a nossa equipe No primeiro dia Tivemos as dificuldades De vir É muito cansativa A viagem E no primeiro jogo Perdemos nosso goleiro Na hora Que nós estávamos ganhando Isso ali desnorteou E juntou com o cansaço Da viagem E o psicológico Mas com muita força E garra União A gente foi Embuscar o título É isso aí Agradece também O pessoal que está apoiando Eu quero aproveitar A oportunidade também Agradecer A minha comunidade Lá do meu bairro Onde eu moro O Raimundo Melo Que cedeu o espaço Lá onde eu cuido Da nossa quadra Para nós fazermos um campeonato E as equipes Que também estão participando Que elas são As principais Investidoras Nesse título Que estão participando Desse campeonato Porque lá Temos muita dificuldade Entendeu E aos pessoal Do outro time Que era para ter vindo Também Meus amigos aí Do meu time Assim Isso foi para vocês também Que não puderam vir Mas ficaram aí Torcendo por nós E se Deus quiser Ano que vem Vamos poder vir também É isso aí Obrigado a você É com você Claudio Beleza Obrigado Araújo Tá Israel É do time do Com a Criano Mais um grande jogo Acima de Isso Pode jogar E a você Pela grande parceria Que a gente tem Realizar nossos eventos E A gente se sente feliz E se for citar nomes A gente vai acabar Mas o modo geral O Estado de Rodonha Contribui para esse crescimento Dessa modalidade Que a gente trabalha E a gente tem Ponto com E das bolas Rúquio né presidente Isso A gente tem o Jets Que é um grande parceiro Da federação O governo do Estado de Rodonha Através do Jobson Que contribuiu Para a realização Desse evento Beleza Obrigado presidente Vamos mostrar aqui Esse aqui são os troféus Aqui você tem um troféu De vice campeão Juntamente com todas as medalhas Personalizado Da Copa Norte De futebol Sete seus sites Você tem aqui Olha aí No detalhe Para você Isso aqui são as medalhas De vice campeão Juntamente com o troféu Vai ficar com a equipe Do Santa Cruz E do outro lado Tem o campeão Juntamente com a medalha Isso fica com a equipe Do Atena Que fez um jogo Hoje impecável Tanto ontem Quanto hoje Acabou vencendo E vencendo Um jogo Um jogo Sensacional ontem E depois Hoje também Ontem Venceu com a facilidade Um placar elástico Hoje mais elástico ainda A equipe do Do Atlético Acriano Parabéns A toda a torcida Do Atlético Acriano Parabéns A equipe do Santa Cruz Na verdade Parabéns A todas as equipes Que participaram Dessa competição Todas As equipes Que participaram Dessa competição Até porque você Tem uma competição De nível Como essa Equipes da região Norte do país E lembrando Que vem mais competições Pela frente Mais competições Que serão organizadas Pela Federação de Futebol Sete O seu site E em torno Pessoal Segunda-feira As oito horas Ou melhor Segunda-feira 22 horas Tem o programa Tarahede Você vai acompanhar O programa Tarahede Próxima segunda-feira Tudo sobre essa final Aqui Sobre a Copa Norte Futebol O seu site Depois no sábado As onze horas Da manhã A gente tem também O programa Tarahede Das onze Até as onze e trinta Senhor Araújo Fique à vontade Para falar com mais Alguém aí Araújo Agora Cláudio Vai começar As entregas Das medalhas Mas depois Eu quero Falar no final Com o goleiro Mário Saber da contusão Dele ali E também Fazer umas perguntas Para ele Fala para ele Fala para ele Que o goleiro Do Divisão O Jonathan Está mandando um abraço Para ele E diz que é fã dele Tá Araújo Beleza Vou falar depois Vamos então A premiação Momento da premiação Vamos ouvir o locutor oficial Que para a entrega Das medalhas Para a equipe Do A equipe de Roraima Será entregue Pela equipe Do estado Do Acre Como uma prova De congraçamento Está aí O locutor oficial Do evento Ricardo Maia Anunciou Que a entrega Da premiação Será feita Então as medalhas Serão feita Pelo time Do Atlético Acreano É quem vai estar fazendo Então a entrega Das medalhas De vice-campeão Vai ser entrega Para a equipe Do Santa Cruz Araújo Um grande jogo Um grande jogo Hoje Né senhor Araújo Grande jogo Grande jogo Um jogo De alto nível No finalzinho É claro que a equipe Que está perdendo Acaba arriscando tudo E acaba ficando Para a cara elástica Assim Às vezes não fala O que foi o jogo Mas foi os últimos minutos Que a equipe Tem que se atirar Tem que ir para o tudo ou nada E acaba de certa forma Levando um ou dois gols E acaba se abatendo Mais um jogão Digno de uma grande final Daí a cobertura completa Você vai acompanhar Na próxima segunda-feira Das 22h Até as 23h A cobertura completa Então Da A cobertura completa Dessa grande final Não só na grande final Também Como de toda A competição No programa O programa está na rede Tá pessoal A gente vai estar Mostrando para você E lembrando que Todos os sábados Às 11h A gente tem um programa Está na rede A programação da RedeTV Amanhã você tem Toda manhã Com a Eblis Souza Depois você tem Ela na rede Com Janaína Aí A entrega das medalhas Agora Bacana Geralmente as pessoas Não gostam de receber A medalha de vice-campeão Né? Mas quando acontece Essa situação Assim bacana Isso é Espanhoso Isso é fundamental Que aconteça Hã? Vamos lá Araújo É contigo Araújo É isso aí Cláudio O Cláudio vai Representar a RedeTV Ali Vai tirar o fone Para não aparecer Feio na imagem Para entregar ali A premiação Daqui a pouco É A premiação de vice-campeão Aí para a equipe Do Santa Cruz Né? Capitão Capitão Atenção capitão Do Atlético Acreano Algo que aparecer Vai receber o tropeão Chamando o Manuel Aí para receber E o Renan Também vai Manel É isso aí O Cláudio Batista Da RedeTV Entregando ali O troféu Para o Renan Né? O Carlos Renan Que vai fazer a entrega Ao Manuel Manuel aí vai Capitão Do Santa Cruz Vai receber o troféu De campeão O troféu De vice-campeão Para a equipe Do Santa Cruz Parabéns aí Cláudio Beleza Obrigado Araújo É bacana É bacana É bacana que a gente Teve a inversão Do estado de Rondônia A gente já vai encaminhando Para a reta final Para a reta final Para a reta final da nossa transmissão Aguardando aqui só essa entrega Da previação Para que o Araújo possa falar com o Mário Jogador de seleção Jogador de seleção brasileira E a partir Posso encerrar a nossa transmissão Agradecer a você Que nos deu o prazer Da audiência Em todo o estado de Rondônia É campeão É campeão É campeão É campeão É campeão Araújo A sua última entrevista aí Araújo Eu quero falar aqui com o Mário Desculpa aí O nosso Capitão aqui da seleção brasileira Também goleiro da seleção brasileira Primeiro falar O que você sentiu ali Naquela hora ali Foi na hora que eu caí Eu senti o joelho Deu uma estalada Eu não consegui mais voltar Fala pra gente O que você achou da competição Você que está sempre aqui Por Rondônia Participando das competições Da Federação Rondoniense De Futebol Sete O que você achou dessa competição? Como sempre O Israel fazendo Um belíssimo campeonato Federação Rondoniense Sempre se destacando Eu acho que até à frente De muitos campeonatos nacionais Que temos por aí O Israel faz um trabalho Belíssimo aqui E toda vez é bom Vim pra cá Toda vez é bom ver Rever os amigos Rever você E vocês da Rede TV Que sempre dão apoio total Ao esporte amador Fala pra gente também Dessa estrutura da finca Pra quem não conhece aqui O que você achou da estrutura Você que já conhece aqui Desse complexo esportivo aqui Esse complexo aqui É completo É show Além de ser uma faculdade Muito linda e grande Tem um complexo esportivo aqui Gigantesco Dois campos sintéticos Tem quadra de vôlei atrás Arquibancada Eu acho que aqui dá pra realizar Qualquer tipo de evento nacional Porque comporta isso aqui E isso é importante Até pro esporte local Vindo gente de outros cantos Vendo que vale a pena Trazer uma competição E times de fora Pra jogar uma competição aqui Levo meu abraço lá A todo o pessoal do Futexante lá de Manaus E também ao meu amigo Marcinho Eu que agradeço Eu queria agradecer O meu estado de coração Que é o Amazonas O Acre me acolheu Com o maior carinho Mas esse título É o Amazonas Agradecer a minha família Que sempre É O nosso próximo encontro Sempre tá comigo, né? Muita gente critica Às vezes a gente não tem apoio Do nosso próprio estado Mas no dia a dia A gente tá treinando Tá batalhando Deus sabe Nosso trabalho Nossa luta Minha esposa Minha filha Minha família Toda tá do meu lado Me apoiando Isso importa muito Meus alunos da MG Academia de Goleiros Sempre no grupo Me dando apoio Meu amigo Irmão Marcinho Também Passando Muitas mensagens positivas Agradecer Papai do céu Agradecer A toda essa equipe Essa família Que se formou Agradeço muito Pelo 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 esse título E agora é comemorar Um pouquinho É isso aí Um abraço Vai com Deus Boa viagem Claudio Quero agradecer também O pessoal aqui da FICA O André Que nos deu toda a estrutura Colocou a sua equipe Toda a disposição São os colaboradores Colaboradores aqui da Vila Olímpica da FICA Que sempre faz um excelente trabalho Mas antes de fechar Eu vou falar aqui com o Santa Cruz Aqui pra fechar Com o nosso companheiro aqui Do Vando Santa Cruz Chega aí Vando Vamos falar aqui pra fechar Aqui com o Vando Santa Cruz A gente não podia deixar De falar com ele Agradecer pela presença Aqui na competição E mandar um abraço Lá pro pessoal Que tava assistindo E parabenizar aí O Santa Cruz Pela essa bela campanha Bom, em primeiro lugar Eu quero agradecer a Deus Agradecer essa oportunidade Aqui em Rondônia Fomos bem recebidos Agradecer toda a imprensa Aqui do De Porto Velho Rondônia E eu quero mandar um alô Pra Roraima Agradecer Aqueles que torceram com a gente Vibraram Como se estivesse aqui em Rondônia Especial Lá pra Vincinal do Limão O nosso CT lá Em uma das cobras De José Tavares Hoje tava lotado Eu quero mandar Um abração Pro meu pai Pra minha mãe Pra toda a minha família Que tá lá E o Santinha Começou Uma caminhada Ao nosso futuro Que em breve Estaremos no profissional Com fé em Deus Abraço Vai com Deus Lá Boa viagem Fala os parceiros Pode falar E quero aqui Agradecer A todos os nossos Patrocinadores A eficaz Centro de Atendimento Empresarial O seu Luiz A deputada Lenin Rodrigues O deputado Jalcio Chico Mozar Renanzinho A Casa da Pesca Agrorações Ponto do Eletricista E quero Agradecer a todos Se eu esqueci De alguém aqui Eu peço desculpa A BV Pneus Também A todos aqueles Que acreditaram Nesse projeto Santa Cruz 2019 Obrigado Boa viagem Cláudio Lembrando que o campeão Levou 3 mil reais Em dinheiro De premiação Fora o troféus E as medalhas E o vice campeão Levou mil e quinhentos reais Também os troféus E a medalha Quero agradecer Aqui a você Ao Rony de Laje Toda a nossa equipe Desde os nossos diretores Da TV Até o Ricardo Que está comandando a equipe Todos os nossos cinegrafistas Seu Jodilson Por esse excelente trabalho Que a gente fez Nesses últimos dias Aqui na finca Vai com Deus Que com ele Eu também vou Bom dia Obrigado Seu José Antônio Araújo Transmitimos pra você Aqui na Complexo Esportivo Da FICA Em Porto Velho A final da Copa Norte De Futebol 7 Society A vitória goleada Do Atlético Aquiliano Em cima do time Do Santa Cruz Placar de 8 a 4 Foi o placar Da grande decisão Tá aí as imagens Agora da equipe Do Santa Cruz Com seu troféu Com a bola E tudo mais Na tela da Rede TV Com essa imagem Vamos encerrando A nossa transmissão Agradecendo o prazer Da nossa audiência Você que nos deu prazer Da audiência Em todo o estado de Rondônia Mais uma vez Obrigado Você que se ligou Na Rede TV Você que acompanhou Na quinta-feira Você que acompanhou Ontem no sábado Acompanhou hoje E acompanha o programa Tá na Rede Amanhã Acompanha a programação Da Rede TV Um abraço Obrigado Vem aí A programação Da Rede TV Abraço E até amanhã Fique com Deus Bom domingo Abraço Abraço Legenda por Sônia Ruberti